Você conhece pessoas que querem ou até mesmo que precisam falar em público, mas sente um medo, uma incerteza, uma insegurança? Nesse episódio de hoje eu vou falar pra você dicas de oratória pra você superar o medo e arrasar falando em público. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja super bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. Aqui nesse canal do YouTube você tem dicas de oratória, dicas de relacionamento, autoestima, confiança, superação. Esse é um canal feito pra você. Inclusive é só a primeira vez, inscreva-se, clica no sininho, porque daí toda vez que tiver vídeo novo o próprio YouTube te avisa. Nós vamos falar hoje sobre oratória e como é que você se sente mais seguro, vence seus medos e como é que você arrasa falando diante de um público. E esse tema foi possível ser gravado. Mais um episódio sobre ele em específico pra responder a uma pergunta. Você também pode deixar suas perguntas aqui abaixo porque eu respondo nos vídeos pra você. Combinado? A pergunta é a seguinte. Gi, tenho acompanhado seus vídeos pois estão me ajudando muito. Nesse espaço gostaria de relatar um pouco o que houve comigo quando eu ainda era acadêmico de direito. Uma vez fui apresentar um trabalho na frente dos alunos e deu branco na minha mente. Simplesmente parei no tempo. A partir daí meu professor fez comentários muito ruins sobre o meu grupo. Desde então nunca mais quis apresentar trabalho na frente de colegas. Somente depois de muitos anos eu comecei a falar em público. Porém, mesmo assim ainda sinto um pouco de medo de falar. Sim, falar em público pode estar ligado a algum trauma que a gente teve na nossa infância, pode estar ligado a algum trauma que a gente teve na nossa juventude, ou algo ruim que aconteceu recentemente que gera essa sensação e aí a gente trava. Importante é você entender que falar em público é muito mais uma questão de controle emocional e técnica do que de uma habilidade nata e que a pessoa simplesmente, sabe, é um dom, nasceu com ela. Não, não é assim. Eu, por exemplo, era extremamente tímida. Nunca que eu estaria gravando um vídeo, nunca que eu daria uma palestra, porque eu tinha medo de me expor, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim, eu tinha medo de errar. Conforme você identifica esses medos, você quebra esses medos e você vai fortalecendo as suas habilidades, você vai se sentindo muito mais seguro e confiante para falar em público diante de qualquer público. Tudo que eu vou falar para você aqui tem de uma forma muito mais profunda no meu curso online. Eu vou deixar aqui na descrição o link se você quiser saber mais, enfim, investimento, como é que funciona, eu vou deixar aqui o link para você saber. Mas agora eu quero te contar que não importa o que aconteceu, o que aconteceu não determina o seu futuro. Até tem esse quadro aqui que eu gosto muito que diz o seguinte, Futuro não é igual ao passado, ao menos que você viva nele. Você quer viver uma vida com medo de se expor? Você quer viver uma vida com receio do que as pessoas vão pensar de você? Você quer viver uma vida se escondendo e não expressando as suas opiniões diante de um público? É uma decisão. E você paga um custo, tem um custo essa decisão. Agora você quer se desenvolver, se sentir mais seguro, saber articular bem as suas palavras? Tome também uma decisão. Decisão é a palavra-chave para você nesse vídeo. E aí quero até aproveitar aqui, essa caneca aqui, deixa eu pegar para te mostrar. Olha essa frase. Hoje aqui o cenário está inspirador. Saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu futuro. Eu ouvi essa frase aqui em um dos cursos que eu fiz nos Estados Unidos com o Anthony Robbins e que me marcou muito. Então assim, não importa o que aconteceu no seu passado, tome uma decisão e faça diferente. E também a pergunta da Janaína, aqui no canal do YouTube, onde ela me perguntou, a pergunta que ela me perguntou, mas tudo bem, né? Onde ela me perguntou se técnicas de PNL ajudam a pessoa a superar o medo. O que é PNL na verdade? PNL é uma área de desenvolvimento humano que tem muito por base pesquisas da psicologia e de outra área de desenvolvimento, da neurociência, de como é que o cérebro funciona e aí acaba trazendo de uma forma mais prática e didática para a população. Ou seja, sim, pode funcionar, dependendo do jeito que for aplicada essa técnica. O fato é que um pensamento que você tenha, algo que se passa aqui, somente dentro de você, no seu cérebro, gera um estado emocional em você. E esse estado emocional, ele interfere no seu comportamento e é o comportamento que gera o resultado. Então se você pensa, será que eu vou errar? E se não gostarem de mim? E se alguém me fizer uma pergunta e eu não souber responder? Esse monte de questionamento, esse monte de pensamento vai gerar um sentimento de insegurança em você, o seu comportamento não vai ser de falar em público de forma eloquente, muito pelo contrário, vai ser falar em público de uma forma bem amadora, demonstrando nervosismo, resultado ruim na sua vida. Então quando eu pego toda essa cadeia aqui, na verdade a pergunta da Janaína foi a respeito da PNL, mas isso daqui é psicologia pura, quando eu pego esse pensamento que desencadeia tudo isso, só fica uma solução para você, transforme os seus pensamentos em pensamentos fortalecedores, entenda quais são os seus sentimentos, como é que você lida com eles, busque desenvolver a habilidade de falar em público, por quê? Sim, é uma habilidade. Igual dirigir, igual nadar, é uma habilidade. E tenha resultados fantásticos ao falar em público. Saiba que falar em público é você gerar conexão com as pessoas, e isso começa dentro de você, com você estando bem com você mesmo. E aí, você está bem com você mesmo? Você está se sentindo forte? Você está se sentindo competente? Você está se sentindo a pessoa certa para fazer isso acontecer? Não? Então precisa começar essa transformação interna. Hoje é dia de você se transformar. Topa? Topa junto comigo? Se transformar? Deixa aí, hashtag, eu topo. Beijo, eu te vejo no próximo episódio. Tchau.